Olá, o meu nome é Marta Batista, eu sou portuguesa e moro em Lisboa com os meus dois filhos. Trabalho na área de gestão e passo muitas horas ao computador. Entretanto, os meus problemas visuais são, já desde pequena, desde os 8 anos, comecei a ter miopia e astigmatismo e, entretanto, agora comecei a sentir alguns problemas de presbiopia. Já não via bem as letrinhas pequenas do telemóvel e já tinha alguma dificuldade na visão noturna, especialmente quando conduzia. Entretanto, o ano passado, comecei a ler um livro que se chama Yoga para a Cura da Visão, num japonês, e interessei-me imenso pelo assunto. Procurei na internet, sabia essa escola em Portugal e outros terapeutas, mas sem grande sucesso. E, entretanto, nessas minhas procuras encontrei um vídeo da doutora Tatiana com o seu método self-healing. Gostei logo muito e comecei a fazer alguns exercícios. Entretanto, passado pouco tempo, abriram as inscrições para a turma 7 dos Olhos de Águia e eu inscrevi-me. Entretanto, comecei a fazer mais frequentemente os exercícios e tenho estado a ter muito bons resultados. Os olhos menos cansados, mais lubrificados. As questões de presbiopia praticamente desapareceram. Neste momento, ando muito mais tempo sem óculos, estou muito mais independente. E, para além das minhas questões, também comecei a tirar o curso para ajudar os meus dois filhos. O Gabriel tem 6 anos, o próximo ano vai para a escola e todas as crianças fazem uma avaliação visual. E ele detectaram que ele não consegue fazer muito bem a convergência ocular. O ficar vesguinho para ele era difícil. Entretanto, comecei também a fazer exercícios com ele. Ele está a cooperar relativamente bem, mas vai fazendo e já consegue fazer muito melhor. Já consegue ficar vesguinho mais facilmente e durante mais tempo, que para mim é uma grande vitória. Ainda não fiz a reavaliação visual com ele, mas vou fazer em breve. Vamos ver o que dá. A minha filha tem um bocadinho de miopia, mas também faz os exercícios, o sunning especialmente. Faz o alongamento estático. Esses dois são os que ela faz mais e, entretanto, também já reduziu o grau de miopia. Também tenho que fazer uma reavaliação com ela, mas de última vez já tinha dado que tinha reduzido. Eu, entretanto, a questão da presbiopia praticamente sanou e também melhorei o grau de miopia. Baixou 0,25 e o astigmatismo também melhorou no olho que tinha mais astigmatismo. Também reduziu. Portanto, estou bastante satisfeita. Continuo a fazer os exercícios com motivação. Uns dias melhores, outros piores, mas sempre com a noção de que não é por falhar num dia que tenho que falhar no outro também. Portanto, temos este curso que dá muito bom, é dar-nos ferramentas para nós trabalharmos não só os nossos olhos, mas também as nossas questões emocionais ou de hábitos que nos dificultam nesta nossa conquista diária. Portanto, o facto de ser um curso tão completo, tão integrado, que vê o ser humano como um todo, que respeita os tempos de cada um, respeita as individualidades de cada um, para mim é espetacular. Portanto, só posso dizer bem gratidão a Tatiana e à sua equipa e espero continuar a ter muitos sucessos.